o que representa o parque j lucena é a cidade de são josé de ribomar que vem se apresentando o nome do zairam meu pai na vida que vai se apresentando de volta de mal da lança não animal que é de propriedade do parque j lucena aí na cara do oi passa a volta na porta do cruze do meu pai na vida lá para fazer vale vá bravar já leva no braço direito e o boi diz aquele brincar aí eu vou aí eu vou na vida que vai descendo já tava lá fora oi na cara do boi e a cobre que representava a rk ele volta de mal que você avisado foi para fazer fazer a vida vai na vida vai para baixo ela é para o braço direito e o desequilibra e agora a vida que vai se apresentando foi bateu para ele se apaga vai descendo na cara do boi aí a gente vai para mim o que vai do seu lado é para filho que se apresentava a do brinque representa a cidade de raposa o grupo rk vai ter uma cabeça lá para baixo ela é na carga e eu vou pegar aqui vai te apresentando para cada boi já foi para o meu que a do seu lado e vai tudo bem que é para dentro era de bláderes vai para fazer vale vai com você vai levar na vida vai gravar aquela para o braço direito e eu vou deixar que ele brigar aí no gol